Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos dar continuação ao modo carreira do Project Cars 2. Vamos pilotar o Ginetinha em Snatterton e agora com a novidade do Oculus Rift. Vamos ver se eu consigo manter o mesmo ritmo aí por essa pista. Eu tenho algumas dificuldades com ela, mas eu acho que eu vou conseguir ultrapassar essas dificuldades, melhorar a minha pilotagem ou não, né? Acho que o mais provável é que eu consiga fazer desgraças atrás de cagadas, cagadas atrás de cagadas nessa pista, beleza? Mas enfim, vamos embora então, vamos para a pista, beleza? Vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa carreira agora com o Oculus Rift. Temos alguns e-mails aqui para ler. Excelente trabalho, você nos colocou numa ótima posição para a corrida. Isso aqui não estava em inglês antes? Estranho. Beleza. A corrida agora é em Snatterton. É uma pistinha muito marota, mas ela parece ser fácil, mas ela tem duas partes bastante difíceis. A segunda curva depois da reta oposta e a última curva antes da linha de chegada são as curvas mais difíceis. A segunda curva depois da reta oposta é difícil, mas não é muito crucial. Mas a última antes da linha de chegada é bastante complicada. Então vamos para lá. Eu continuo no 100%. Vamos ver se eu consigo manter o meu ritmo aqui, se eu consigo continuar indo bem. E se eu consigo me adaptar ao Oculus Rift agora no modo carreira, acho que não vai ter problema. Vai ser só uma firulinha a mais aqui para colocar nos vídeos. Não tenho tido problema até agora, então não creio que eu vá ter no carreira aqui do... Vamos lá. Pilotando do lado direito... Opa! Pilotando do lado direito sem noção nenhuma de espaço. Cara, é muito legal. Ô, tem um cara batendo na minha traseira, velho. Vamos lá. Ô, mas você tá de brincadeira, né, querido? Passa, porra. Isso porque eu parei de equipe... Caramba, o que esse cara soltou? O bom é que eu consigo ver agora o limitador certinho. Cara, pilotar do lado direito é foda, mas trocar a marcha do lado esquerdo deve ser pior ainda. Essa aqui que eu falei... Ela é muito mais complicada do que parece. Cara, tudo bem. Eu tô lento, mas você tá de brincadeira comigo, né? Ah, essa aqui, cara. É muito difícil. Um... 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 Two... Um... Two... Ah, que droga! Eu nunca me dei bem em Snatterton, cara. Tô falando tanta palavra cara que eu tô parecendo o dinho ouro preto. Cara... Ai, 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 ai. Eu falo... Oh, mas vai ser difícil, hein? Nossa! Saí da trajetória deles aqui porque já viu, né? Ah, caceta, cara! Ah, caceta, cara! Eu falo que a última curva é muito difícil. Não é difícil, mas eu não consigo achar o jeito de fazer a tomada dela. Nossa! Ai, Deus. Vai ser difícil. Olha isso! Olha isso! Que caceta! vai Turco, fala que não é simulador vamos lá de novo Snatterton o final dela que quebra as pernas de novo, de novo ai ai uuuh ai, mas que caceta tava tentando colocar em primeiro, não tava engatando bonitinho olha o cinto de segurança, que maluco opa, olha pra frente ai cara, tá complicado odeio essa pista acho que a segunda, a primeira marcha não tá funcionando eu engato ela, não vai depois eu vou ver nas configurações vamos lá de novo um pouquinho melhor agora aqui que eu queria a primeira marcha vamos lá de segunda, né vamos lá, bonitinho não sei ai, esqueci aqui também queria a primeira marcha 33, caceta ai, 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 ai foi um pouquinho melhor agora ah, mas o efeito pêndulo ali tá me matando vamos ver, tem um cara atrás de mim ali vamos ver se ele consegue enxergar em mim eu passei 17 acima da minha volta anterior caramba, caceta, velho vai na frente vamos ver se você consegue ele nossa, tá ficando acho que dessa vez eu vou ficar, hein fica ai, querido acho que eu fui bem agora mais ou menos no mesmo ritmo talvez um pouquinho mais lento agora aqui que vai pegar ai não adianta, cara impressionante ai impressionante vai fazer ela um pouco mais aberta vamos lá vamos lá, vamos lá, ó sai com mais inválido que ele aqui estamos apresentando melhoras paciente estado crítico mas apresenta sinais de recuperação nossa ou não, hein tem alguns lugares que eu já estou conseguindo fazer bonitinho tá e aí caceta e aí Aquele é da mãe? Venceu? Agora a gasolina? Ai, que derrota. Tá bom. Quantas voltas eu dei? Foi o último, cara. Tô tomando 3 segundos. 2 segundos. Vamos lá, continuar a sessão. Não, volta pros blocos. Tá gravando. Tá gravando. É... Reiniciar a sessão não, pilotar. Estratégia de boxe. Será que eu tô com um pouco de gasolina? O que eu tô fazendo aqui? Dano, eu tô com dano no carro. Pilotar. Pilotar. Ah, que bizarro. Ah, que estranho. Agora engatou a primeira marcha. Andando não engata a primeira marcha. Não sei. 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 Vamos lá Então, cara, se eu Oh, meu Deus do céu Não sei como que eu fiz isso, mas eu fiz Vamos abrir Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Cadê? Agora aqui a gente fecha Ah, mas quando eu freio Quando eu freio ele vai reto Ele para de fazer curva Não sei, não sei o que eu faço ali Talvez se eu vier bem aberto E deixar ele frear reto Aí ele vai estar na tangência, certo? Aqui foi, hein? Aqui foi, hein? Vamos lá, vamos ver se dá certo Passei nove décimos mais rápido Por enquanto tá bom Essa primeira parte aqui eu acho que eu já dominei Aqui, vamos ver se eu consigo repetir Ai, já acabei Já acabei Tomaram um dado Quer saber? Esquece Vamos pro qualify Deixo Cadê? Vou botar pros blocos Não quero reiniciar a sessão Pular para o fim Isso, bonitinho Ó, o primeiro Eu fiz um 33 Tem cara fazendo um 29 Tô tomando 4 segundos Meu Deus Passificação Cara Será que eu passo passificação? Vou fazer, vai Ó Duas voltas lançadas Duas voltas lançadas Se eu não conseguir Ai, me daria Foda-se Vai ganhar o último mesmo A dificuldade do capeta, velho E aqui assim, ó Fica bonito Eu tô conseguindo fazer Vamos ver aqui Mais ou menos Mais ou menos Não sei Acho que não tô muito bom, não Qualquer coisa na casa sustrita Vai dar espetacular, já Mas eu vou olhar pro retrovisor Aconteceu isso Nossa, cara Olha que capeta Meu Deus É muito bambu o carro, cara É o caminho mais básico, hein Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Volta pra cá, caceta Horrível, horrível Horrível, horrível 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Jesus amado Só derrota Última volta Vamos ver Vamos ver se eu melhorei Melhorei Faz um segundo Agora Eu não sei o que eu vou fazer Eu tô lá no rabo Eu tô lá no rabo Tem que fazer um modo Ignorância na corrida Pra conseguir alguma coisa Olha isso, cara Perdi dois décimos Tudo que eu ganhei ali Tá bom Tem meu teclado Ui, meu Deus Caiu alguma coisa Nem sei que caiu É, cadê O último Ah, tô em décimo Olha só Um, trinta Um, trinta e um Um, trinta e um Lá para o fim Cadê Lá para o fim Tá pro box Lá para o fim Décimo lugar Cara Podia ser muito pior Ah, configurações e ajustes Então Tô com essa configuração aqui O que é isso Não sei Eu ouvi alguém falando que O que é isso Como que eu voto Votar É Engenheiro Não sei o que eu faço O que é isso Quero isso Dá uma dica aí, cara Por que você serve Não serve pra porra nenhuma Engenheiro Downforce Estou lento nas retas Não quero isso Compartilhar Ele está com a configuração Engenheiro Frenagem Suspensão Vamos ver o que ele fala Da frenagem Não estou parando A tempo Estou parando muito De pressa Continuo deslizando Quando eu freio Ok Você parece Atravando os pneus Só frear Sim, estou O cara Fazendo um caso De apólico E me dizer Ah, vou saber lá Eu acho que é Coda dianteira Então Deveneu a pressão Mover Para o freio Para trás Vamos fazer isso Ah, tá Vou dar para o menu É legal, cara Para quem não sabe Eu sei um pouquinho Sobre isso aqui Não sei muita coisa Mas é legal Isso aqui Bom, bota Bota a cara Cacete Bota Suspensão O carro não faz curva O carro vira muito Nas curvas Parece que depois de algumas voltas Os pneus não funcionam mais Acho que não Baixa a suspensão Cara Tá bom Só vai Sobre o espasmo Mais resistente Beleza Iniciar Queridos Tudo gravando Tudo bonito Tudo Supimpa Vamos lá Ok Ai, meu Deus do céu Ah Andou com o carro Mas não deu condição Não sei o que aconteceu Matou a família E foi ao cinema Por que eu falei isso Eu não sei Ui, 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 ui Não bate Que eu vou rodar Fica aí Caceta Achando o que Bonitinho Bonitinho Isso Agora começa o Traumatismo crâniano A afta na bunda A eborróida no cérebro Eu falei Eu falei Valeu do céu Valeu do céu Nossa senhora Nossa senhora Oi, eu freiei antes Que caceta Isso Acho que foi bem agora Mas o bom meu é O bem que eu estou indo É me manter No mesmo ritmo Quarta posição Freio demais Freio demais Acho que eu estou me aproximando de novo Ou não Ou não Estou sozinho aqui Poderia ser melhor Poderia ser pior Essa poderia ser muito melhor E agora E agora Fudeu Não Não é assim Vamos lá, vai ser sincero aqui Alguém desce Quarto lugar é qualquer coisa Muito acima do que eu tava pensando Então, tá bom Nossa senhora, viu? Isso Chegaram de mim de novo atrás Esse último trecho é um caramba, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só um milagre. Já saí meio segundo mais rápido que a minha melhor volta. Mas mesmo assim não consigo chegar. Caramba! Que derrota, velho! Curva maldita! Já está chegando de novo agora. Acho que esse aqui eu consigo passar. Aquele ali, se ele conseguir escapar, já era. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! É isso! Valeu! Falou! Tá! E agora? Vai ser foder, cara! Tá bom, acaba logo que o quarto lugar já está de bom tamanho. Tá bom? Tá bom? É isso! Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? E aí... Tá bom? Tá bom? É muito lento. Ah, tá bom. Nunca vou conseguir fazer essa curva mesmo. Câmbio de borboleta funciona. Ah, caralho. Sério. Não, não. É que eles param, velho. Porque senão... Que derrota, cara. Que derrota. Não sei o que fazer. Não sei o que aconteceu. Não sei se os pneus já foram pro saco. Ah, pra mim acaba logo isso aqui. Meu Deus. E assim, ó. Essa última eu até consigo fazer agora. Mas aquela lá é impressionante. Pelo amor de Deus. Quarto lugar com gosto de décimo segundo. Ah, mas tá aí. Cheguei... Nossa Senhora. Cheguei 22 segundos atrás. Meu Deus. Que derrota. Bom. É... Tá falando pra luz. Tá falando pra vocês. Ah, seguinte. Então é isso aí. Horrível, 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 horrível. É... É... Não consigo fazer aquela curva de jeito nenhum. Impressionante. O carro fica todo mole. Não tenho estabilidade. Não tenho aderência. Não tenho... Frenagem. Não consigo... Quando o carro tá frenando, eu não consigo fazer nada. Eu digo passageiro ali. Mas enfim, cara. Fazer o que? O que temos pra hoje? Ah, enfim. Espero que tenha sido divertido pra vocês verem as minhas... Desgraças na pista. Beleza? Então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.